Começou! Olha aqui, gente! Oi! Olá! Boa noite! Eu fico super feliz de estar iniciando esse cinerama, normalmente, não sou eu que inicio, a gente trocou um pouquinho o lugar, né, Juliana? Hoje eu resolvi iniciar, porque realmente quem vai falar mais do filme é a Juliana Bittencourt. Mas, para mim, assim, é um enorme prazer, é uma emoção, né, estar apresentando, assim, superficialmente esse filme, que é da maior importância hoje em dia, né, o nome dele é maravilhoso, Mulheres Pretas no Poder, Sementes, eu falei sementes depois, só marcar mais, né, sementes. Então, eu queria, assim, marcar a importância desse documentário nesse momento, né, esse momento trágico que a gente está vivendo, né, e da importância, né, de demarcar de novo, assim, por mais próximo que esteja, né, esse ano de 2018, né, que teve essa, teve a morte estúpida e brutal, inimaginável, né, da Marielle Franco, né, e essa ideia de sementes é uma coisa que estava presente em todas as vozes, em todas as manifestações, a única coisa que a gente pensava sobre aquele solo ensanguentado, né, era a ideia de sementes e do nascimento, né, de algo que revertesse completamente essa... Essa... Exatamente. Então, eu queria falar rapidamente, né, sobre a sinopse do filme, né, eu gosto muito da ideia que vem logo na sinopse do filme, né, que marca a eleição das candidatas, que, na verdade, que, na verdade, não é uma eleição qualquer, é um verdadeiro levante, né, um levante revolucionário, né, aquelas mulheres adentrando a Câmara dos Deputados em Brasília, né, então, assim, tem essa, esse filme tem essa, tem essa força, né, e também tem uma grande força dentro da tradição, né, do cinema direto, né, e é esse que vem desde os anos 60, né, essa ideia de você ter uma câmera, né, filmando os acontecimentos como eles realmente são, né, isso adquire uma força enorme, né, quando você pensa quem ele está acompanhando, né, nessas mulheres negras, eu gosto muito do início do filme, conversei até com a Juliana ontem, assim, eu falei, cara, eu tenho que lembrar do início desse filme, que traz aquela, aquele som de tempestade, né, porque essas mentes, elas brotam em meio a uma tempestade, né, então, o som de tempestade, de trovões que você tem, assim, antes dos créditos, pra mim, assim, assim, é das coisas mais importantes, né, e aquelas imagens, aquelas fotos da, da reação, né, de dor e de perplexidade, fotos em preto e branco, né, que difere bastante do restante da linguagem do filme, né, da expressão de dor daquelas mulheres frente à notícia da morte da Marielle Franco, né, e também, assim, gosto muito da apresentação dos personagens, né, cada personagem que vai sendo apresentado em diferentes contextos, né, a Mônica Francisco no contexto original da igreja, né, a Tainá em meio a um ritual de candomblé, né, e dá uma sequência, a marcha das mulheres negras, né, a apresentação da Talíria, né, a Renata Souza, que vai sendo entrevistada por um canal, é, eu não sei que canal que é, né, TV Espanhol, isso, falado em espanhol, né, que dá uma dimensão de importância e também, assim, as pequenas frases que ficam, assim, como chamadas, né, quando a Rosa Cipriano fala, ela fala pobreza e violência não são a mesma coisa, né, isso é interessante porque, assim, dentro do documentário direto, às vezes você se perde, né, com coisas que parecem triviais, né, que você vai acompanhando o cotidiano delas, entrando em carro, saindo de carro, dentro de casa, se maquiando, e aí essas palavras se ficam nas nossas cabeças, né, e a Jaqueline Jesus também, que eu gostei muito que vocês trouxeram aí, é uma coisa que depois eu vou perguntar para vocês, em relação à trilha sonora, né, que no documentário direto existe uma tradição de você não usar a trilha sonora de fora, né, você aproveitar a trilha sonora que está sendo tocada no momento, né, como vocês fizeram com a Jaqueline de Jesus, que vocês, né, que vocês pegaram ela no meio de uma parada gay, né, e aí já pegou aquela movimentação toda da parada gay, né, gostei também da maneira como vocês trabalharam a temporalidade, né, que, assim, vocês vão colocando três meses, quatro meses para eleição, né, e vai dando uma, vai dando uma dimensão dissipativa, né, assim, para a narrativa, né, que isso é uma questão difícil, às vezes, para o documentário, a roteirização, né, como você roteiriza todos esses acontecimentos, né, e, de novo, pegando também essas frases que fixam na nossa cabeça e que ajudam a gente também dar essa trajetória, né, como, eu acho que foi, eu não sei quem é que falou, todo mundo preocupado com o presidente e a gente esquece que a alerja e a Câmara Federal são importantes, são lugares que dão a base para esses caras fazerem o que querem, né, quer dizer assim, você vai entendendo um pouco a importância dessas mulheres e a importância também de outros políticos, inclusive os políticos ruins, maus, reacionários, né, como é importante você entender o funcionamento, né, a gente fica muito fixado no presidente, 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 né, e a gente não entende que existe um enraizamento por baixo que é muito mais prejudicial, né, eu gostei muito também de rever as movimentações em torno do Elinão, eu participei tanto, é tão bom a gente lembrar que a gente teve essa força enorme há muito pouco tempo atrás, apesar da gente estar razoavelmente enfraquecido porque esse monstro do lago não se mexe, não sai do lugar e a gente está no meio de uma trágica pandemia, mas a gente tem que lembrar o tempo todo da nossa força, né, então o filme de vocês é fundamental, né, e ainda finaliza com o número, né, o número final é 4.398 mulheres negras se candidataram, né, para você sair da ideia que foram essas protagonistas só que vocês estão trabalhando, que são importantes, né, existem 4.398 mulheres negras se candidataram e vocês ainda falam, houve um aumento de 90 e tantos por cento de candidaturas, né, então isso, assim, dá uma dimensão de força muito grande, né. Eu me adiantei para falar do meu amor pelo filme e da importância que eu acho do filme nesse momento, nessa relação com o cinema direto, que eu queria só depois que você falasse alguma coisa em relação à trilha sonora, que eu vi nos créditos que tem trilha e, assim, o que vocês usaram realmente, é, dos lugares onde vocês filmaram, né, o som original, a trilha original e o que vocês trouxeram de fora e como foi isso, né, e eu vou ler aqui um pouco o que a equipe do Cinerama, de pesquisa, né, fez em relação ao filme, né, Sementes Mulheres Pretas no Poder, dirigido por Eté Oliveira Júlia Mariano, acompanha e escuta e revela quem são algumas das mulheres pretas na política do Brasil, que emergiram após o brutal assassinato de Marielle Franco. Em um país com a menor representação parlamentar feminina na América do Sul e com menos de 10% de cadeiras existentes na Câmara dos deputados ocupados por mulheres, responder politicamente ao assassinato de Marielle significou candidatar-se a cargos de deputados federal e estadual nas eleições de 2018, disputar um espaço de política institucional, do qual Marielle foi brutalmente arrancada. No Rio de Janeiro, em 14 de 3 de 2018, a vereadora Marielle Franco é brutalmente executada, né, a tentativa de silenciamento da vereadora se transformou em força e luta, quer dizer, isso que está formalmente aqui é muito legal, assim, você ver que ele é transformado em sensações durante o filme, ele tem força, né, não é assim, meramente palavras, assim, o filme, apesar dele ter essa linguagem jornalística, eu acho que ele tem uma força maior, né, do que um documentário jornalístico tipo Globo News, né, não só pela temática mais ousada, né, maravilhoso também aquela filmagem que vocês fazem, quando elas assumem o cargo e que todas levantam a mão, né, assim, e falam Marielle, vivem, aquelas coisas assim, isso é muito bacana, os lugares que vocês tiveram, né, a forma como vocês conseguiram acompanhar, um pouco seguindo mesmo a linha, por exemplo, de uma diretora como a Maria Augusta Ramos, né, que também faz esse tipo de documentário direto, quase tradicional, né, Sementes Mulheres Pretas no Poder foi rodado no Rio de Janeiro durante o primeiro turno das eleições de 2018 no Brasil, acompanhando seis candidatas, né, a Mônica Francisco, a Renata Souza, a Thalíria Petroni, a Rose Cipriano, a Tainá de Paula e Jaqueline Gomes, mostra como é o processo de construção dessas mulheres com figuras políticas, políticas e dribram as dificuldades financeiras e trazem de volta as urnas eleitores desacreditados que desistiram do voto. Eu senti falta, é uma opinião minha, eu revi o filme hoje, eu senti falta de aparecer mais vezes o nome de cada uma, porque às vezes eu me confundia, quer dizer, fora, por exemplo, a Tainá, que eu conheço muito, a Renata de Souza, que eu conheço bastante, às vezes me confundia, será que é essa, será que é aquela, então eu achava interessante ter de novo o nome delas, né. O longa foi feito com baixo orçamento, sempre teve uma equipe majoritariamente feminina e com paridade entre mulheres brancas e pretas, que isso é muito bacana de demarcar, porque é um posicionamento em geral que tem que começar antes do filme ser feito, né. Às vezes as pessoas esquecem, teve muito debate nesse sentido, né, um filme que quer ser feminista e não tem uma mulher na equipe, ou tem uma mulher, né, essas questões que vocês deram conta, né. Sua equipe técnica é formada por mulheres pretas na direção, roteiro, direção de fotografia e trilha sonora, né, o que garantiu a elas estarem em posições de chefia. E mais que nada, que o olhar do filme fosse pelas perspectivas dessas mulheres pretas, assim como retratadas em frente às câmeras. Sementes Mulheres Pretas no Poder é o primeiro longa da co-diretora Eté Oliveira, da fotógrafa Marina Alves e da roteirista Lumena Aleluia. Uma escolha da produtora executiva e co-diretora Júlia Mariano. Então, depois você podia comentar. Gente, eu tenho que ficar olhando aqui porque a letra tá pequenininha, viu? Esse lance de ler no celular é terrível. Que coloca em perspectiva o próprio cinema brasileiro e toda a produção de memória e história que vem com ele. Um cinema fundado no fazer de pessoas brancas que desconsidera outras perspectivas e olhares de mundo. Esse mono olhar, adorei mono olhar, que constrói nosso imaginário coletivo é redutor e empobrecedor. Mas, para além disso, é também constitutivo do racismo estrutural brasileiro. É só se perguntar como o corpo feminino negro é trabalhado no cinema nacional para se ter o tamanho do problema. Então, Sementes Mulheres Pretas no Poder nasce do desejo de contar com a barbárie da morte de Mariela e Franck que se transformou no maior levante político conduzido por mulheres negras. Distribuição de impacto, qualquer pessoa pode ser um exibidor do filme. Aí a questão da distribuição, né? Que é fundamental, né? A distribuição de impacto do filme realizado pela Taturana tem como propósito ampliar o debate sobre a importância da ocupação da política institucional por mulheres negras. Inspirar mais mulheres negras a engajarem-se no debate político, apoiando candidaturas negras ou acompanhando o debate sobre a representação política. Qualquer pessoa pode fazer parte do circuito exibidor do filme, isso é também inovador, né? E corresponde a esse processo coletivo de produzir, não só produzir, mas também distribuir o filme. Organizando sessões virtuais autogestionadas com coletivos, universidades, é o que nós estamos fazendo aqui no nosso querido Cinerama. Organizações sociais, entre outros. O filme está disponível gratuitamente para qualquer pessoa, organização que queira levá-lo para o seu espaço. É uma exibição coletiva, presencial ou virtual. Agora, rapidamente, gente, as personagens. Só para ter mais envolvimento. Mas tem muita coisa, gente, aqui, olha. Mônica Francisco, ex-assessora de Marielle Franco. Então, isso que eu acho que a gente vê muito rápido isso no filme, às vezes eu me perco. Apesar que é muito legal que vocês representam isso, né? Quando vocês apresentam a Mônica Francisco, vocês colocam ela realmente dentro de um momento religioso, né? Estão todos ali, ela pede para eles levantarem. Ela é pastora evangélica. E é muito legal a gente saber que uma pastora evangélica era assessora da Marielle Franco, né? Essa ligação com os evangélicos que, às vezes, a gente tem um pouco preconceito, porque eles representam, assim, uma grande população bolsonarista, etc. Você vê que tem o outro lado dos evangélicos, né? Durante muitos anos atuou no movimento de rádios comunitárias. É fundadora da rede de instituições do Borel e do grupo Arteiras. Ela integrou a equipe da mandata da vereadora Marielle Franco na equipe de favelas. É natural do Morro do Borel, filiada ao PSOL. A Rose Cipriano é professora da rede municipal Duque de Caxias. Eu gostei muito da Rose. Nascida na Vila Cruzeiro e ela é filha caçula, filha temporão. Eu sempre ficava pensando nisso temporão, né? Os temporões sempre dão certo, porque eles vêm muito depois do último filho. Tem algum temporão aqui? Ela é filha temporão. Ela mesmo fala. Foi professora da rede estadual entre 90 e 96, tereré, tereré. Olhar a periferia, a luta das mulheres, os negros e negros, a educação pública e da qualidade para todos. Foi candidata a deputada estadual pelo PSOL, também PSOL. A Tainá, de 35 anos, é arquiteto, urbanista, ativista, feminista, atua nas áreas de habitação popular, planejamento urbano, arquitetura pública, coordenadora regional da Plataforma Brasil Cidades. Genial, integrante da Comissão da Equidade de Gênero no CAU, Rio de Janeiro. Presta assistência técnica para o movimento dos trabalhadores, integra coletivos feministas intelectuais negras, Zaquim Gabá, Tainá de Paulo, foi candidata a deputada estadual pelo PCdoB, quer dizer, não é só PSOL, é PCdoB também. Jaqueline Gomes, 40 anos, é uma mulher negra e a primeira trans a ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro. Maravilhosa. É uma vaga na Câmara Legislativa no Rio de Janeiro, já que também é professora na Baixada Fluminense. Isso ficava bom também ter no filme, em determinado momento, ter uma mini biografia delas, assim, porque elas são muito fortes, né? A biografia delas é muito forte. Jaque também é professora na Baixada Fluminense, pesquisadora, comprometida com os direitos humanos e a luta contra o racismo, o machismo, as LGBTfobias e quaisquer outras intolerâncias. Sua bandeira é construir um mandato coletivo a serviço da justiça, da educação pública, dos direitos das mulheres, da igualdade, da efetiva valorização da diversidade. Reconhecendo sua trajetória única, a vereadora Marielle Franco... Eu não acredito. Gente, desculpe, entrou aqui um... Olha, nós estamos no ar, tá certo, desculpe. É que entrou um telefone. O WhatsApp serve para tudo, né, gente? Eu estava em qual? Na Jaqueline foi candidata a deputado... Na Jaque. Hã? Estava falando da Jaque. Da Jaque, exatamente. Então, eu vou só terminar. Jaqueline foi candidata a deputado estadual pelo PT. Então, agora temos o terceiro partido, né? Pessoal, terceiro B e PT. Renata Souza, 36 anos, jornalista e cria da Maré. A Renata Souza é a mais, mais conhecida, né? E a Thalíria também. Foi eleita como deputada estadual com mais de 60 mil votos. Renata se define como mulher negra feminista, parceira de Marielle Franco, desde 2000, quando se conheceram. No Censo da Maré, pré-vestibular comunitário frequentado por ambas. Pós-doutoranda em comunicação. Renata atua desde 2006 na política institucional, junto com Marielle. Em 2018, foi eleita deputada... Gente, é incrível, tem entrando informação aqui. Estadual pelo PSOL, Rio de Janeiro. E, desde o princípio do seu mandato, preside a Comissão de Direitos Humanos, colidindo de frente com a política de segurança do Witzel, outro monstro. Eleita Thalíria Petrone. Linda, maravilhosa. Eleita deputada federal. É que essas mulheres são muito bonitas, né? Esse que é o problema, né? São tantas mulheres... É tão diferente se fosse um bando de homens, não é? Elas são tão bonitas. E quando elas se maquiam, e quando elas falam... Eleita deputada federal desde 2018, com mais de 100 mil votos, havia sido a vereadora mais votada em Nitoral desde 2016. Desde o início do seu mandato, Thalíria enfrenta ameaças e intolerância, principalmente nas redes sociais. Mensagens de ódio, recobertas de violência, como tem que voltar para a senzala, tem que meter uma bala na cara, são constantes nas redes sociais. Está hoje deputada. Thalíria enfrentou a animosidade de vereadores da Câmara de Niterói, onde diariamente precisou responder aos insultos de intolerância cometidos por seus colegas de trabalho. Desde a execução de Marielle, vive sob escolta policial. Isso eu não sabia. Só se locomovendo em carro blindado. Gente como o João Illes, né? O João Illes sofreu isso durante dois anos. Diz que a única pessoa possível a tudo isso é seguir em frente na luta e na política, disputando ainda mais esses territórios institucionais. não vão nos calar. Enfim, aqui fala a sinopse que eu já comentei, né? Em resposta à execução de Marielle Franco, as eleições de 2018 se transformaram no maior levante político. Eu acho maravilhosa também essa ideia de levante político para uma coisa que às vezes parece tão banal como você se candidatar, né? Quando se fala que política é corrupção, que é uma forma também distorcida de você combater o que está aí, né? Corrupção é tudo. Aí você vê uma outra forma de você tratar a questão. Então, gente, eu li tudo e agora eu passo para a querida Juliana Bittencourt, que é a nossa aluna do oitavo período da Escola de Comunicação aqui da ECO. e ela atua como produtora executiva e de conteúdo e ela participa da JND, que é a Junta Negra e Diversa, da HUB, de Criadores LGBT e Negros, NAGA, e do Coletivo Negro de Comunicação Social, o Bafros. Então, a Juliana agora vai falar um pouco para a gente o que ela achou desse filme, ela que está muito mais inserida nessa temática do que eu. Pode tratar isso de maneira muito mais interessante. Obrigada. Obrigada, Guilmar. Obrigada, gente. Muito bom. Minha primeira mesa aqui no Cinerama. Eu entrei nesse semestre como extensionista. Semestre passado, participei do Cinerama como aluna. Foi uma experiência incrível poder encontrar com realizadores, realizadoras principalmente, que eu provavelmente não teria a chance de conhecer. E agora, vamos trocar essa ideia. Eu assisti o filme há dois dias e acho que eu estou sentindo sentimentos até agora por ele, pela realização dele, por sentir que eu também fiz parte um pouquinho dele, de certa forma. Eu estava lá em algum cantinho da tela. E, assim, além do que a Guilmar já pontuou da importância desse filme, a importância da construção de memória que a gente não... A gente é negado a várias coisas. A gente, que eu digo, população negra, população LGBT e população periférica. e a nossa memória, a gente é negada e a nossa construção de arquivo, da gente contar as nossas próprias histórias, trazer a nossa própria narrativa, não ouvir por outras lentes, por outros pontos de vista. Então, acho que esse filme me impactou principalmente por isso, por ser uma história, essa nossa história, pessoas que estão reconstruindo essa história, estão solidificando, consolidando isso cada vez mais. E, por ser uma coisa tão recente, tão impactante que aconteceu em 2018, refletiu agora nessas últimas eleições, nessa última corrida eleitoral. E, enfim, se potencializou, né? As coisas não andaram tão da forma que a gente imaginou que caminhariam. Quero chegar nessa questão dos números, de como isso se refletiu positivamente e de algumas formas ambíguas agora nessa última eleição. Mas eu anotei algumas coisas que eu não quero perder. A memória trai a gente, tanto de post-it que está aí para aprovar. Mas, enfim, eu esperava também que a outra diretora estivesse aqui, mas, com certeza, ela vai assistir. Eu tenho perguntas que eram para ambas. A Júlia vai saber responder com toda a certeza. Obrigada por estar aqui fazendo essa troca. Enfim, privilégio. Eu coloquei aqui a importância da posse da narrativa, de falar, de construir as histórias de um ponto de vista descentralizado. Culturalmente, espera-se que a gente sempre traga dor, sempre traga sofrimento, sempre faça, tenha lágrimas, sempre tenha muita dor nas nossas histórias. Ou então, uma coisa de... Necessariamente, a gente tem que partir de um ponto miserável para poder ser feliz, para poder ascender, para poder mudar essa trajetória. A gente parte de um ponto horrível que não tem final até hoje. A gente conta os dias da não solução, do assassinato da Marielle até hoje, mas eu percebo que vocês fogem disso com muita sabedoria. Vocês saem desse lugar de tragédia, de dor, e vocês vão para um lugar de fruto, de força, de colaboração. A Guilmar contou sobre essa questão da trilha. Acho que a trilha é o que impacta muito, muito, num filme, quando bem feita. E, nesse sentido, a trilha acho que me conduziu a algumas sensações, mas não disse exatamente o que eu tinha que sentir. Ela me levou para alguns lugares depois de... Fiz uma leitura labial agora, Júlia. Me levou para alguns lugares de comunhão com as candidatas, de sentir algumas coisas que não tem tradução em palavras, mas ela não falou olha, agora fica triste, agora fica feliz, agora se emociona, agora se motiva, e acho que isso é fundamental, mas essa trilha é muito forte. Eu queria saber também a motivação dessa trilha. e a montagem que anda ali junto com a trilha e como vocês construíram essa ideia de colagem, de trazer numa unidade nessa primeira tela que começa com a fala da... Érica Malunguinho, não é? Se eu não me engano. Identifiquei tantas pessoas nesse clipe que eu tenho uma hora que eu parei de anotar. Dela falando e aí como essa imagem se junta com tanto, vira uma coxa de retalhos, vira uma... uma coisa super plural, mas é única, né? Uma coisa que a gente se pega tanto falando dentro do movimento... Qualquer movimento, mas assim, é uma discussão recorrente no movimento negro, é como nós somos diferentes, nós somos vários, né? A gente brincou do meu... Comentou do meu cabelo, né? Cada semana eu posso estar com o cabelo diferente, eu posso estar com uma forma diferente, nós somos muitos, nós não temos um pensamento só, mas a gente tenta confluir para um lugar só. E eu senti muito isso em diversos momentos do filme, nesse início principalmente, quando vocês mostram, olha, a gente está falando de várias pessoas, várias pessoas tão diferentes, mas é uma só. Eu escrevi até uma coisa que parece muito divergente, né? Que é unidade e pluralidade, mas eu acho que é isso, acho que é isso. Enfim, essa quebra de expectativa dentro dessas circunstâncias, as pessoas que vocês escolheram como personagens, são pessoas que eu... Algumas eu já acompanhava, outras não. Identifiquei outras personagens lá no filme Coadubantes, mas foi muito lindo poder ver, por exemplo, a Dani Balbi, que foi uma... Inclusive, minha professora no semestre passado, a Bárbara Aires, que também estava correndo, concorrendo, né? E como é um discurso de carinho, de amor, de apoio, mesmo que dentro de uma disputa eleitoral. E são coisas que a gente não vê comumente na política, em outros âmbitos, nas pessoas que detêm a narrativa. Dizer que foi muito bom ver essas pessoas queridas e conhecidas ali. Identifiquei alguns amigos também na passagem do filme. Na terceira vez que eu assisti, eu vou me achar em alguma daquelas manifestações, eu mando lá o print da tela para vocês. Olha aqui, ó. Eu estava lá também, como Guilmar Pumpo, a gente estava lá, né? E eu queria entender também uma pergunta já para deixar aí. Com base no... Por que vocês escolheram especificamente essas candidatas, né? Eu sei que elas vêm da agenda Marielle, muitas eram assessoras da Marielle, enfim. Mas por que especificamente? entender que eu... Que é notável como vocês colocam alguns marcadores na própria montagem, né? De marcadores econômicos, de falta de financiamento dentro da própria campanha. Elas, o que é uma coisa muito louca, né? Você pensa. Pessoas que às vezes estão concorrendo no mesmo... Na mesma legenda e tem tantas dificuldades, disparidades entre si. se você coloca entre outros partidos, é uma coisa assim inimaginável, né? Isso fica mais evidente assim no momento que elas estão acompanhando a aplicação de votos, mas durante todo o filme. Isso é notável. E isso é muito bom, né? Porque a gente às vezes acha que todo mundo sai do mesmo ponto ou em algum momento elas estão... Mas não é uma linha. E pensar nisso também de uma questão de um ponto de vista financeiro, entender que como esse filme foi levantado, né? Vocês estão ali com elas o tempo inteiro. Vocês acompanham cada respiro daquelas mulheres. Elas no carro, elas viajando, elas na posse, elas em casa, assim. Isso é um esforço de produção muito grande. É um esforço de recurso muito grande. É como esse filme foi construído nesse aspecto, né? De produção executiva mesmo. Agora, calma. Vamos entender isso. Porque eu sei que é um filme que demorou algum tempo para ser produzido. Eu comentei com as minhas amigas. Gente, estou assistindo Sementes. E todo mundo, ah, eu quero ver. Falei, ah, estou assistindo. E também, nesse mesmo sentido de construção do filme, em qual momento vocês pensaram, né? Olharam para essa história toda que quando a gente está vivendo a história é difícil a gente parar e pensar, caraca, isso daqui dava um filme, né? Quer dizer, agora eu acho que ninguém se limita nisso. Porque todos os acontecimentos diários podem gerar um ótimo filme. mas olhando nessa perspectiva de 2018, vocês pensaram, caramba, a gente precisa acompanhar essas mulheres aqui porque o que elas estão fazendo é histórico. É precursor de diversos outros movimentos, sabe? Elas estão vindo de um ponto de partida, mas elas estão se proliferando. E em que momento, não sei, em que momento isso surgiu, esse sentimento de a gente precisa começar a gravar isso agora, a gente precisa criar isso agora, a gente precisa colar nelas e seguir e, enfim, acompanhar até o final essa trajetória. Não sei, acho que isso daí foi o que mais me fez pensar no ponto de vista de realização mesmo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha, né? Acho que... Acho que eu tenho. A gente fala como da identidade visual desse filme, como vocês demarcam os locais, a temporalidade, mas eu confesso que em alguns momentos, principalmente nas passeatas, nas manifestações, eu senti um pouco mais de um recorte temporal bem definido, assim, porque eu fiquei pensando, ah, eu sei que tem uma linha do tempo, tem uma cronologia, e o filme vai caminhando, a gente vai nessa vantagem regressiva, é uma corrida, né? É uma coisa de... A gente está chegando, está chegando no dia... não vou dizer dia D, mas está chegando no dia. Está chegando lá. Mas eu senti falta de tal, 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 praça, tal, entendeu? Das manifestações. E aí eu queria entender se foi uma escolha de vocês ocultar em alguns aspectos, algumas... Não saturar, né? de lettering, de formação, assim, mas... Ou se não foi, se acabou que vocês foram nesse sentido, mas tudo é uma escolha, né? Não escolher também é escolher. Então, queria perguntar, porque eu fiquei assim, bom, lembro dessa ocasião, mas qual foi o momento exato, assim, o ano, qual foi o dia, qual foi o mês? Fiquei me perguntando isso. Acho que, pra finalizar, também não contei o tempo da minha fala, não sei se estou falando muito ou pouco, acho que estou falando o suficiente, mas... Isso que eu disse sobre não ter lágrimas, não só falar, não ficar o tempo inteiro tocando, olha aqui como vocês sofrem, como dói, como a sociedade não ajuda, a política não é, não fala que não é pra vocês, e tal, e como todos os momentos que eu me senti quase chorando, quase, assim, num arrepio, foi tudo sobre felicidade, né? Aquela, aquela caminhada da Renata, falando com os vizinhos, nossa, que coisa, que coisa absurda isso, né? E as falas da Talíria, também, e, assim, até o sofrimento da, da Jaqueline, que está abismada, também puderam, abismada com tudo aquilo, mas, assim, não foi uma, um sentimento de, de pena, que eu acho que isso é bem, bem ruim, não foi, foi uma, ela correu também, fez a campanha dela, chocada com toda razão, as coisas que elas estão falando, até hoje eu me, me choco, mas, assim, você não sente dó, ai, pobrezinha, e eu acho que fugir disso é muito importante, na medida em que todos os dias colocam a gente, corpos dissidentes, corpos espíritos, nesse lugar de, coitadinhos, todos os dias fazem isso, então, não colocar isso num documento, num arquivo, numa obra de arte, é fundamental, né? Então, enfim, esse, essa delicadeza de montagem, essa delicadeza de não, não deixar isso ir para um caminho de, de dor, né? O filme já é sobre dor, falar sobre a morte da Marielle sempre me faz pesar, e não trazer, né? Trazer só essas mulheres que são um legado positivo delas, foi muito importante, eu vejo tantos filmes que às vezes partem da, de uma, fala da Marielle, de um momento dela, e eu vi que vocês escolheram não usar nada disso, isso foi tão bom, foi tão importante não reviver alguns sentimentos horríveis, que não tem, tem explicação, né? Mas não estão solucionados até hoje, então, essa delicadeza de não pontuar isso que está na nossa mente todo dia, que é inesquecível, da pior forma possível, foi, foi bem sensível de vocês, né? Eu queria perguntar, eu talvez não saiba pronunciar o nome dela, da, 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 da co-diretora da Ethel, sim? É, que eu vi que ela não tem uma formação em cinema, né? Que ela não tem uma formação, que ela vem de ciências sociais, se eu não me engano, e aí, enfim, se você souber responder também, da onde que, como ela entrou nessa história, como ela se juntou a você, nessa, nessa produção, o filme é uma obra coletiva, não é uma, impossível ser feito, a duas mãos, mas como, como isso aconteceu, como vocês tiveram esse encontro, né? Pra, chegar nesse, semente, né? É um, é um fruto, é um fruto. Gente, é, tô muito feliz com tudo que eu escutei, muito obrigada pelas observações e pelas análises, Juliana e Guilmar, eu queria agradecer muito o convite, por participar aqui do Siderama, eu sou ex-aluna da ECO, não sei se vocês sabem, eu me formei na ECO em 2006, já vai um tempinho, é, e, depois da ECO, eu me formei em direção de documentário na Escola de Cinema de Cuba, né, lá na ECTV, ver. E, então, é um prazer estar podendo compartilhar aqui com vocês um pouco da experiência do Sementes, eu tenho um bom carinho pela ECO, eu comecei a fazer documentário porque eu fui aluna da Consuelo Lins, fui bolsista da Consuelo Lins, e a Consuelo é, até hoje, muito importante na minha vida, e se eu estou fazendo documentário hoje, é a culpa dela. Então, é um prazer estar aqui com vocês. É, muito boas observações, muito interessante também escutar o que vocês sentiram e pensaram, e como, e também de ver que muitas coisas que a gente pensou na Ilha de Edição e durante o momento de feitura do filme deram certo, porque estou sentindo que está reverberando na fala de vocês o que a gente pensou. Eu vou começar contando um pouco como surgiu a ideia do filme, e aí também já chego um pouco em como a Ethel veio para a equipe, que eu acho que é, as pessoas têm muita curiosidade, porque, na verdade, quem teve a ideia do filme foi a Helena, que assina argumento, roteiro e produção. A Helena que teve essa sacação, essa sagacidade de olhar no início de 2018 e ver que estava pipocando pré-candidatura de mulheres negras na timeline. Isso foi uma coisa assim, de perceber timeline de Facebook, perceber Instagram, perceber o que estava rolando nas redes sociais, e aí a gente estava trabalhando num outro projeto meu, e aí ela falou assim, Júlia, você não recebeu um monte de convite para pré-candidatura de mulheres negras, algumas, várias, que tinham relação com a mandato da Marielle? Eu falei, é verdade, nas últimas semanas eu tinha recebido muitos convites. e aí ela falou, cara, está rolando um movimento, vamos chegar um pouco perto disso para ver como é que é. Daí fui eu e a Helena filmar um dia com o equipamento que eu tenho aqui, que é um equipamento básico, gente, uma 6D, dois lapelas, um zoom, nada demais, sabe? Aquele basicão do documentário. e aí a gente foi filmar um encontro em Manguinhos, do pessoal em Manguinhos, e aí a gente, lá nesse encontro estava a Mônica Francisco e a Dani Monteiro. E a gente ficou muito impressionado com a potência dessas duas mulheres naquele encontro, que era no território, Manguinhos a gente sabe que é um território bastante complexo aqui no Rio de Janeiro, e de como aquela de como existia ali uma relação entre a Mônica e a Dani e as outras mulheres negras que estavam na reunião que eram de Manguinhos, porque a gente sabe que quem está na frente da luta do dia a dia da associação, a gente sabe que são as mulheres pretas, né? O presidente da associação pode ser um homem, né? Não sei quem pode ser um homem, mas a gente sabe que quem está lá na base fazendo o negócio acontecer são as mulheres. Então, essa relação ali, quando a gente viu a potência que era pensar nessas mulheres ocupando espaços da política institucional, a gente falou, cara, tem um filmaço acontecendo aqui. Só que somos duas mulheres brancas e não podemos fazer esse filme nós duas. A gente precisa, isso foi um pensamento assim, desde o minuto zero, quando a gente decidiu fazer o filme, a gente ao mesmo tempo decidiu que a gente ia buscar mulheres pretas que se quisessem fazer um filme, claro que se interessassem no tema, que crescem assim, e que quisessem chegar junto nessa loucura, porque o Semente também começou sem um real. É importante falar isso também, a gente começou a filmar no compromisso histórico do momento. Eu coloquei uma verba de produção como produtora executiva para o básico, transporte, alimentação, enfim, as pessoas não terem que pagar para trabalhar, mas ninguém tinha cachê. Beleza, dito isso, quando a gente pensou vamos chamar pessoas, aí eu lembrei da Ethel. Eu conheço a Ethel de mil e anos, a Ethel é de Niterói, eu também, a gente se cruzou muito no Cine Arte UF, porque, enfim, era toda segunda-feira, o Cine Arte UF formou muita gente, porque toda segunda-feira a sessão era um real, todo mundo ia ver os filmes, passavam todos os clássicos, enfim, a gente se cruzava, a Ethel era das Sociais, mas a partir das Sociais ela fez uma oficina de filme etnográfico, e aí começou a se aproximar do cinema, e depois mais tarde veio a fazer Darcy, ela estudou montagem na Darcy Ribeiro, e aí eu lembrei de um encontro que eu tinha tido com a Ethel, a gente se conhecia, mas a gente nunca tinha trabalhado junto, e a gente se conhecia assim, de Obasiola, aquela pessoa que você sempre vê nos lugares e tal, a gente estudou no mesmo colégio, inclusive, em Niterói e tal, e aí eu lembrei de um encontro que eu tinha tido com a Ethel, lá na Lapa, na Casa das Mulheres Pretas, uma semana depois, eu acho, do assassinato da Marielle, ela estava lá ajudando a galera do coletivo Mardielas a fazer o filme que elas fizeram, e a gente teve um encontro muito forte nesse dia, uma conversa muito forte sobre a importância, justamente, Juliana, do que você fala, de criar memórias do povo preto a partir do olhar do povo preto, a partir da perspectiva, no nosso caso, da mulher negra, porque é isso, essa sensibilidade que você fala, Juliana, essa sensibilidade de não deixar o filme cair na dor, não deixar o filme se perder nesse lugar da derrota, porque, como você mesmo falou, muitas das narrativas partem disso, partem dessa dor e ficam nela, vem desse olhar das mulheres pretas que estavam fazendo o filme com a gente, da Ethel, da Marina, da Lumena, depois, já na fase de trilha da Mayra, existia sempre essa preocupação de passar a força dessas mulheres, porque é isso, cara, quem acompanhou como a gente acompanhou essas mulheres durante a campanha, o que a gente pôde sentir foi a força delas, muita força, muita potência de mudança, muita possibilidade, muita luz no fim do túnel, muitas linhas de fuga, tanto que, para a gente que estava filmando, o dia da eleição foi uma queda livre, porque a gente estava acompanhando essas mulheres durante dois meses de campanha, a gente via toda uma possibilidade de mundo, de possibilidades de mundos novos se abrindo, e aí, o pior, ir para o segundo turno, duvidos e eu ganhar, enfim. Então, voltando à narrativa dos sementes, eu lembrei desse encontro que eu tive com a Ethel, e segui meu sexto sentido, falei, a Ethel vai topar, a Ethel vai entender isso aqui. E aí, fui conversar com ela e fui fazer essa proposta indecente, uma proposta indecente, convida a pessoa para dirigir um filme sem dinheiro na boca do negócio começar, porque entre a gente decidir que a gente ia fazer o filme, conversar com a Ethel e começar a filmar, foram duas semanas, a gente não teve uma pré-produção, e isso é uma coisa que influenciou muito o que a gente não conseguiu fazer de cinema direto, porque eu e a Ethel a gente é fã de cinema direto raiz, esse cinema direto que não tem trilha, que não, sabe assim, que está ali naquele momento e que não usa de outros recursos, a gente gosta disso, mas a gente, por essa falta de tempo de pré-produção, a gente chegou já filmando com elas, então a gente não conseguiu durante a campanha acessar lugares que a gente queria acessar e que eram importantes para que uma narrativa de cinema direto fosse interessante, né, a Ethel, uma pena ela não estar aqui hoje, porque ela sempre fala isso, a gente tentava marcar com elas, com as assessoras, as filmagens, e elas só passavam agenda de panfletagem, ah, vamos panfletar não sei aonde, vamos panfletar não sei aonde, vamos panfletar não sei aonde, e cara, panfletagem não faz filme, né, a gente, óbvio que a gente precisa ter uma, duas sequências de panfletagem, mas a gente precisava de mais coisa para além disso, só que a gente como não teve esse tempo de se aproximar, de estabelecer uma relação de confiança com elas antes de começar a filmar a campanha, a gente acabou não conseguindo fazer esse, essa linguagem de cinema direto raiz que a gente queria, então a gente também, quando entendeu isso, vendo material bruto, a gente decidiu, então, por misturar linguagens e colocar esse prólogo do filme, né, que é essa parte anterior, essa parte do início, né, que a gente conta do velório da Marielle, que foram imagens que eu fiz, na verdade, no momento do velório, eu era, eu não era amiga da Marielle, mas eu convivi com ela desde 2013, eu fui muito atuante em 2013, no Rio de Janeiro e conheci a Marielle nesse contexto e depois acompanhei muito de perto a candidatura, acompanhava muito de perto a mandata, então eu fiquei muito chocada e muito triste com a morte dela e a única forma que eu consegui viver aquele momento do velório foi filmando. Toda vez que eu desligava a câmera eu começava a chorar, eu não conseguia ficar, eu não conseguia me manter em pé, o que me manteve em pé ali foi a câmera, então a gente resgatou essas imagens minhas que eu tinha feito lá atrás e aí a gente pensou nesse prólogo para a gente conseguir partir da Marielle mas, como você disse, Juliana, mostrando caminhos, linhas de fuga para essa dor, linhas de fuga que fossem linhas de fugas de potência, de construção, de admiração, de outras formas de fazer política, essa coisa que você falou de como elas elas se ajudam, política com afeto que elas defendem, que é isso, elas não estão entre si, elas não estão disputando entre si, elas disputam com uma coisa maior que é a supremacia branca, que é esse modo operante que a gente tem de vida no Brasil desde 1500, enfim. preocupação delas em deixar isso bastante claro e eu acho que isso está no filme. Bem, então, a gente decide filmar em duas semanas, daí a gente vai correr atrás da equipe. Eu já conheci a Lumena, a outra roteirista do filme, a partir de um... Eu produzi um curso de roteiro para mulheres negras com o Eliseu Altonaga, que é um roteirista cubano, negro, um dos poucos roteiristas negros da América Latina da geração dele, o Eliseu tem quase 80 anos, então, eu produzi esse curso de roteiro e lá eu conheci a Lumena e a Lumena já estava super envolvida na coisa das campanhas, eu vi pelas postagens dela na rede social que ela já estava envolvida com o tema, eu falei, Lumena vai topar também, chamei a Lumena, Lumena topou, a Ethel trouxe a Marina, que ela tinha conhecido lá no Mar de Elas, e a Marina trouxe a Isla, que foi a nossa primeira captadora de som, e aí depois veio a Anne e a Vitória. Então, essa decisão da nossa equipe ser 99% feminina e com paridade entre mulheres brancas e negras, essa foi uma decisão de início, a gente não teria feito o filme se a gente não conseguisse isso, montar essa equipe, que isso nos pareceu desde o princípio essencial para o filme acontecer, justamente para a gente conseguir ter uma perspectiva das mulheres negras nisso, e essa perspectiva eu não posso dar, ela não pode dar, por mais antirracistas que tentamos ser todos os dias, né? Então, a gente começou a filmar e aí e aí veio essa coisa da produção, né? Que você perguntou também, Juliana, eu tenho já um histórico de fazer muitas coisas sem dinheiro, né? Eu chamo de S.O., sem orçamento, tem o B.O., que é o baixo orçamento, tem o S.O., que é uma coisa, é, exatamente, sem orçamento. Então, eu tenho experiência em fazer S.O., eu faço muita coisa com, em parceria com movimentos sociais, MST, Comissão Pastoral da Terra, já filmei muitas situações de, enfim, eu faço muito, a minha temática gira bastante, enfim, ao redor da defesa dos direitos humanos e a gente sabe que isso não tem muita verba no Brasil, infelizmente. Então, eu tenho um pouco esse know-how de fazer filme de guerrilha, então, isso também trouxe uma certa agilidade na hora de decidir, né? Que eu acho que é essencial nesse momento de começar um filme e eu sabia que, depois de passado, esse primeiro momento da filmagem, da campanha, a gente teria um tempo até a segunda etapa de filmagem que seria no momento da posse, porque a gente tinha certeza que alguma das nossas candidatas ia ganhar, então, eu sabia que a gente ia ter um tempo entre uma filmagem e outra para conseguir uma grana, né? Então, eu falei, gente, olha só, vamos fazer, o meu combinado com a equipe foi esse. A gente filma agora sem cachê, depois a gente faz um financiamento coletivo para conseguir o cachê para vocês e eu coloco o dinheiro para a produção rolar. E aí, todo mundo entendeu o momento histórico que a gente estava vivendo, a gente foi, começou a filmar e filmou os dois meses de campanha. Bem, fim dos dois meses de campanha, a gente, ao mesmo tempo, né? Paralelo ao processo de ver o material bruto, porque a gente viu o material todo antes de filmar a segunda etapa e eu queria fazer um parênteses aqui, que é, foi muito importante também esse momento de revisão do material bruto. Por quê? Como era a primeira vez, por exemplo, que a Marina filmava um longa documentário, que não é uma coisa fácil de filmar, a Marina é uma excelente fotógrafa, ela vem da foto fixa, mas é muito diferente você ter um set de filmagem onde você controla as coisas e onde você não controla nada, que é o caso do documentário que acompanha, né? Do cinema direto. Então, foi muito importante também essa etapa de revisar o material. A gente revisou, a Marina revisou, as meninas de som revisaram, eu e Ethel vimos o material todas juntas, a Helena e a Lumena também revisaram, então foi também um período que a gente aprendeu muito, né? Eu acho que o Semente também foi escola nesse sentido, né? Da gente pensar a produção com essa sensibilidade, né? A gente não tá aqui só fazendo um filme, né? A gente tá aqui também abrindo espaço pra pessoas que não teriam, de repente, chance num mercado, que a gente sabe que o mercado é cruel, se você não tem experiência as pessoas nem olham pra sua cara, só se você é filho de alguém. Então, assim, ter esse momento também de aprendizado, né? De todas nós. e aí, nesse momento, a gente também fez o nosso financiamento coletivo, que foi excelente, tanto porque a gente conseguiu alcançar a nossa meta e eu consegui pagar as meninas, quanto porque a partir da campanha do financiamento coletivo, as pessoas começaram a saber do filme, então também começou a rolar uma expectativa pra quando o filme ficasse pronto. E aí isso movimentou as nossas redes sociais, né? Isso fez com que a gente tivesse, sei lá, quantos likes na nossa página, quantos seguidores no Instagram, que são coisas que depois, no momento de lançamento, isso foi muito importante, a gente já ter uma base estruturada de rede social pra comunicar as coisas do filme. Então, a gente fez essa, primeiro a gente fez esse financiamento coletivo e, em paralelo, eu também consegui um financiamento com a Open Society Foundation, que é uma ONG americana, né? Que financia, enfim, vários projetos independentes na América Latina toda, né? E depois, bem depois disso aí, já no processo de finalização do filme, a gente conseguiu também um financiamento via ISS, que é o imposto municipal, né? A gente conseguiu, e esse financiamento ISS, ele foi usado basicamente pra distribuição, que mais pra frente eu vou falar sobre a questão da distribuição. Então, assim, eu tô falando isso tudo, que você me perguntou sobre a questão da produção executiva, e o que acontece? quando o filme é de guerrilha, você não tem... É tudo ao mesmo tempo agora, né? Isso é muito cansativo, isso é muito desgastante, né? Mas é possível, né? Então, no momento que a gente terminou o primeiro turbilhão de filmagem, que durante a filmagem da campanha realmente não dava pra fazer muita coisa, só focar na filmagem da campanha, eu comecei a fazer então esses outros caminhos pra gente conseguir financiamento. E aí a gente conseguiu um financiamento ainda baixo, porém possível pra gente fechar o filme, pagar as pessoas. A gente, obviamente, não paga o cachê cheio de mercado. Isso gera algumas questões, né? Porque aí a gente acaba ficando sempre no final da fila de prioridade daquele profissional que está lidando com você. Mas, como o Semente é um projeto também que muita gente entende a importância histórica dele, a gente acabou também conseguindo que o filme andasse talvez de uma forma rápida. Rápido eu digo porque eu já vi projetos durarem 10 anos, né? A gente fez o Semente em 12, então eu considero rápido pra um filme que começou sem um real. E aí, aquilo que vocês perguntaram sobre a escolha das personagens. Isso foi difícil, muito difícil, difícil demais. primeiro porque tinham várias Mulheres Maravilhosas, a Dani Balbi mesmo, a gente sofre até hoje que a Dani não está num filme, mas a gente precisava... A gente... Ela está assim, hein? Ela está assim, porque eu achei ela na tela várias e várias vezes. Não, ela... Exatamente. Ela está e várias outras Mulheres Maravilhosas estão também, mas digo assim, não como personagem que acompanhamos, né? Vamos dizer assim, protagonista. Mas o que aconteceu? A gente precisava decidir rapidamente, né? Então, a Helena e a Lumena fizeram entrevista com várias mulheres e a gente, então, pensou o que cada uma dessas mulheres podia trazer tematicamente pra narrativa do filme. Então, assim, a Mônica Francisco a gente decidiu de cara justamente porque ela é uma pastora evangélica progressista e isso, dentro da esquerda, é um tabu. As pessoas dentro da esquerda não sabem dialogar com a galera evangélica, nem entende que existe evangélico progressista, nem sabe, inclusive. Então, trazer, ter isso dentro do filme era importantíssimo pra gente. A Tainá também foi uma das primeiras que a gente decidiu, porque a Tainá traz essa questão da habitação popular e ela tem um olhar da cidade que é muito particular, que é muito peculiar. Tanto que ela ganhou agora como vereadora super bem votada, graças às deuses, porque realmente ela vai fazer uma diferença ali. Então, esse olhar também de uma arquiteto urbanista, que olha a cidade a partir de um outro lugar, a gente achou interessante. A Talíria, porque a Talíria tinha possibilidades grandes dela vencer e levar o filme para Brasília, para o Congresso Nacional. Então, isso narrativamente para a gente pareceu interessante. A Jaque, porque a gente tinha certeza que a gente precisava de uma representante da bandeira trans. E a Jaque, a gente entendia que ela aglutinava algumas coisas, que ela era professora, ela é professora, mas ao mesmo tempo ela tinha trabalhado muito na questão da política de cotas, quando ela era da UNB, então ela também tinha muita propriedade para falar desse assunto. E a assessoria dela, a campanha dela, acabou que isso acabou não entrando muito no filme, mas eles tinham uma forma muito bem-humorada de fazer a campanha. Fugia um pouco desse padrão de esquerda durão e tal, União Soviética, 1917 e tal. Então, a gente achou interessante trazer essa coisa mais leve que a Jaque trazia. E a Renata, a Renata, ela tinha uma coisa que a gente... Bem, a Renata é uma parceiraça da Marielle, né? Milianos juntas, construíram a vida política delas juntas e ela tem muita propriedade para falar sobre segurança, sobre política de segurança. ela é totalmente expert nesse assunto e a gente achava que isso também devia estar no filme. Então, a partir do que a gente achou interessante, tematicamente, para a nossa narrativa, para ir seguindo, o que essas mulheres podiam trazer nos seus discursos, nos seus debates e tal, foi que a gente decidiu. Mas, a gente queria, na verdade, ter filmado mais gente, a gente queria ter feito uma série, mas a gente não tinha um real e a gente já tinha seis pessoas, seis mulheres que a gente tinha que acompanhar durante uma campanha política. Foi uma loucura, gente, foi uma loucura o que a gente fez. Mas é isso, né? De loucuras se vive a vida e a gente está muito feliz com o que a gente realizou. Mas, várias vezes, no momento de filmagem, eu e eu, até a gente se olhava e falava, cara, será que isso vai dar certo? Porque, como a gente não tinha grana, a gente também não tinha uma equipe fixa. É isso, a Marina fotografou a maior parte das diárias, mas, às vezes, a Marina não podia, porque a Marina dá aula, porque algum trabalho chamou pagando. Então, a gente, quase toda diária, a gente tinha que confirmar quem era a equipe que ia, isso é desgastante para caramba para a produção e para a direção, porque eu e ela nunca sabíamos exatamente com quem a gente ia filmar. Então, todo set de filmagem era aquela coisa de voltar a falar as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas e ficar insegura com as mesmas coisas, porque a gente não tinha dinheiro para ter um monitor para a gente ir acompanhando o que a pessoa estava filmando, tinha que confiar na pessoa que estava filmando. Enfim, guerrilha total. mas a gente conseguiu chegar perto do nosso objetivo que era um cinema direto. Eu fiquei muito feliz quando a Guilherme falou que a gente tem uma linguagem de cinema direto, porque toda vez que alguém identifica isso, eu e a Ethel a gente dorme mais feliz, porque às vezes não é tão claro. E aí uma coisa que é interessante falar também do esquema de produção é que a produção de guerrilha e essa produção sem tempo de pré-produção que foi o caso do Sementes, você também vai se dando conta das coisas no momento que as coisas vão acontecendo. Então, a gente começou entendendo que a gente deveria entender a agenda das personagens e filmar especificamente algumas coisas do dia delas. E aí, cara, a nossa primeira semana de filmagem foi o caos na Terra, porque campanha, o que mais acontece em campanha é cair a agenda, né? Então, assim, ah, tá, tá tudo certo, a gente vai filmar Thalíria de manhã nas barcas em Niterói. Aí caía, aí Thalíria não estava mais nas barcas em Niterói, Thalíria estava em Jacarepaguá, entendeu? Só que você organizou a equipe inteira para ir para Niterói, e você não tem como levar a equipe inteira para o Jacarepaguá. Então, assim, a gente perdeu bastante coisa até entender, digo assim, bastante tempo até entender nessa primeira semana que o ideal não era ir pela agenda e sim pela personagem. Então, a partir da segunda semana ou, sei lá, do décimo dia de filmagem, a gente começou a acompanhar a personagem. Então, hoje a gente vai ficar o dia inteiro com a Thalíria, porque aí, se caiu a agenda, se não caiu a agenda, se... Isso tudo vira história do filme, né? Então, hoje a gente vai acompanhar a Jac, passa o dia inteiro com a Jac. Hoje a gente vai acompanhar a Tainá, passa o dia inteiro com a Tainá. e aí a gente começou a perceber que o lugar do carro, né? A locação carro era uma locação que a gente conseguia acessar essa intimidade, esse backstage, né? Esses bastidores da campanha que a gente queria muito ter desde o início, né? Que é a nossa pergunta inicial, assim, como é que se forma uma figura política? Já que todas elas, né? a maior parte delas nunca se candidatou, tirando a Talíria, nenhuma delas tinha se candidatado antes, né? A nenhum cargo político, apesar de todas elas fazerem política a vida inteira. Então, como é que se forma essa figura política para uma disputa de política institucional, para disputar os espaços de poder, né? Isso era uma pergunta que a gente tinha na cabeça durante a filmagem da campanha. E aí a gente percebeu que no carro, justamente por causa dessa correria de campanha, muitas vezes rolavam as reuniões, rolavam umas conversas onde, às vezes, tirava uma soneca, comia alguma coisa. Existia um momento de intimidade no carro ali que a gente achou interessante. Então, a gente apostou nisso. Já que a gente não consegue entrar nas reuniões que a gente quer entrar, né? Na segunda etapa de filmagem a gente conseguiu, mas no início a gente não conseguiu. Então, vamos apostar no carro também. E aí a gente, era muito engraçado, porque essas campanhas sem dinheiro, quando tinha um carro de produção, tinha uma galera para ir no carro, um carro de campanha, tinha uma galera para ir no carro junto, né? Era a candidata, mais não sei quantos mil assessores, mais o material de divulgação, de campanha, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer um esquema da gente ir, a equipe ir junto com a candidata e uma assessora. e aí a Helena, que tinha carro na época, botou o carro dela para jogo, porque aí a gente levava o resto da equipe da candidata, mais o material de divulgação, mais as bandeiras, mais tudo, entendeu? Porque aí a gente também dividia com eles os perrengues, porque é isso, ninguém estava ali, ninguém tinha uma campanha com dinheiro, ninguém estava ali também tendo milhões de possibilidades. Então, isso também foi uma forma interessante da gente que se aproximar das candidatas. Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta só para a gente conversar um pouquinho. Fala, claro. Você está trazendo a questão do documentário direto, que é importantíssimo, e você trouxe agora essa ideia do carro, e eu estava lembrando, para você falar também nas influências que vocês tiveram, eu falei da Maria Augusta Ramos, mas a gente pode pensar também no João Moreira Falhas, como aquele filme sobre a candidatura do Lula, o Entre Arte, como era importante também o carro. Tem várias cenas dentro do carro, quer dizer, isso que vocês descobriram tem muito a ver também com uma coisa que vocês foram descobrindo na hora, e também tem a ver com o repertório, porque quando você vai fazer um filme, você tem uma bagagem de documentário, você disse que foi aluna da ECO, principalmente da querida Consuelo Lins, que é minha amiga, e eu gosto muito, e ela vem total do documentário, foi assistente do Coutinho, e fez documentário também, e como você vê essa questão das influências que vocês tiveram para fazer esse filme. Eu sei que vocês tiveram que ter uma adaptação, na verdade, porque vocês não iam conseguir fazer o que você chamou de documentário de raiz, inclusive porque o documentário de raiz pressupõe uma quantidade de filmagem muito grande, que vocês não tiveram tempo. Desde os anos 60, o documentário direto é feito muito na montagem também, se fala da... Por isso que se questiona muito a veracidade do documentário direto, porque, na verdade, também muito material é jogado fora. Então, eu queria perguntar para vocês também se vocês jogaram muita coisa fora, ou se, dado a essa questão que você falou, que vocês estavam sempre em cima da hora, e de realmente fazer um documentário de fôlego, no sentido de fazer no calor da hora mesmo, e não ter tido tempo de ficar ali, se vocês tiveram muito material extra que vocês se desfizeram depois, não usaram no filme, ou se foi uma coisa mais ajustada entre filmagem e montagem? Não, a gente filmou muito e tem... muito material que não entrou. Sobre referências, quando eu falo em cinema direto, eu penso no Wiseman. Sim. Nossa referência maior para o Sementes era o Primaris, né? O Crys. É. O Crys também. E... É... Claro que a gente... O João também, a gente viu entre atos, juntas, eu e a Etel e a Marina. É... E... E aí a gente brincava também, que eu falava, viu, Mariana, não tem problema não, se fizer qualquer coisa errada, porque quem está filmando aí para o João é o... Ah, gente, esqueci o nome dele agora. Ah, socorro, daqui a pouco vem. Enfim, um cinematógrafo com muita experiência e várias vezes perdia foco, fazia zoom in, alto sem querer, porque é isso, documentário, de acompanhar, você está ali refém do que está acontecendo, você não tem como se programar, tem que ser muito rápido. Então, é... É isso, a gente tinha essas referências, a gente, como eu disse antes, né? Eu e a Etel, a gente gosta muito de cinema, a gente viu muito filme, então, a gente tinha uma referência bastante, uma bagagem, né? Bastante boa. eu fui bolsista da Consuelo na época em que ela era acidente do Coutinho, então, eu fiz muita decupagem de material bruto dos filmes que eles fizeram, ela estava fazendo o primeiro livro dela sobre a obra do Coutinho, então, eu também fiz muita decupagem de entrevistas que ela fez para a produção desse livro, então, é... É isso, eu sou documentarista, de fato, você pensa, ah, você é cineasta, eu falo, antes de tudo documentarista, porque é o que eu curto fazer, e nada contra a ficção, inclusive, acho que em algum momento vou me aventurar, mas, assim, o que me move é o documentário, e aí, essa coisa de encontrar esses espaços, né, que a gente consegue chegar nesses momentos que a gente quer, eu acho que faz parte de, também, do momento de filmagem, claro que quando você tem uma pré-produção, uma pesquisa com mais tempo, você pode, talvez, prever melhor quais seriam esses lugares, mas eu acho que é muita coisa que acontece na filmagem mesmo, e você tem que ter essa sagacidade de sacar bem, é isso aqui, então vamos por aqui, né, que eu acho que é, que foi o que aconteceu com a gente na coisa do carro, e de acompanhar uma personagem por vez, por dia, porque quando a gente sacou isso, a gente conseguiu o que a gente queria, que era se aproximar delas, e conseguir captar as coisas que, normalmente, você não capta na frente da câmera, né, então, isso foi muito interessante para a gente, tem uma coisa que eu acho que é importante falar também em relação à montagem, que é a seguinte, quando você filma um documentário, principalmente um documentário que você está acompanhando alguém, por mais que você tenha um roteiro prévio, e a gente tinha uma roteirização prévia, você filma muitos filmes, né, quando você vai ver o seu material bruto, eu não sei, agora com essa história de HD, você fica perdido nas horas de filmagem, eu amava, gente, eu sou da época de 35 milímetros, eu editei, lá em Cuba, eu editava em moviola, então, estamos nesse, né, quase 40 anos, então, assim, eu adorava saber, o rolo tinha 20 minutos, uma fita tinha uma hora, eu sabia exatamente quanto é que eu tinha de material bruto, agora com HD, eu não sei exatamente quanto, mas eu sei que a gente teve mais de 2 teras, 3 teras de material bruto, são muitos filmes dentro desse material bruto, né, e aí você tem que lapidar o filme que você quer, são vários os filmes, né, se a Juliana sentasse com o material bruto de sementes, ela faria outro filme, provavelmente, a partir do olhar dela, é, isso... Aí, Júlia, que começa a ter a roteirização, né, a roteirização, exatamente, o roteiro de montagem, que é uma... Roteiro de montagem, o verdadeiro roteiro. Exatamente, amo fazer roteiro de montagem, e aí eu usei nessa... No Sementes, é, quando a gente começou a montar, com a Mariana e a Ethel, é, uma coisa que eu aprendi com a... É... Quando a gente fez o Deixa na Régua, fiz dois longas antes de fazer o Sementes, foi a Batalha do Passinho e o Deixa na Régua, e eu fui roteirista de montagem nos dois longas, nesses dois longas, é... E fui produtora também, por isso que eu digo que eu tenho PhD em produtora de Guiaília. É... E aí eu aprendi com a Jordana Berg, que foi quem editou o Deixa na Régua, um... Uma... Um sistema de... Vamos dizer assim, de aproveitamento de tempo na hora de visualizar o material bruto. Que é... É... Obviamente, você vai vendo o material bruto, você vai selecionando, fazendo o select daquelas sequências que você considera interessantes para o filme, e aí, a partir do momento que você já tem, vamos dizer assim, 100% do material visto, pensado, e já tem uma base de selects que você acha que vão dar caldo na montagem, a gente fez um processo de ir para o papel, sair do computador, ir para o papel, e tentar resumir o que cada uma dessas sequências que a gente tinha separado do material bruto, o que cada uma delas significava, em uma palavra. Tentar conseguir sintetizar, veja bem, não é reduzir, é sintetizar o que cada uma dessas sequências significava, porque aí a gente pegava o significado de cada uma delas, botava em post-its, Juliana, post-its, eu sou fã, e aí, a gente botou num quadro, e aí conseguiu visualizar melhor o que a gente trazia de emoção em cada uma dessas sequências, porque quando você tenta descrever o que a sequência passa para você, você está tentando descrever o que aquela sequência produz emoção, né? E aí, isso era uma discussão, eu, Hétel e a montadora, né? Cada uma dizendo o que sentia com cada sequência daquela, o que se produzia a partir dali, e aí chegando num acordo, ok, essa aqui significa, sei lá, força, essa aqui significa dificuldade, essa aqui significa tristeza, essa aqui significa alegria. Para a gente entender no papel qual seria o carrossel de emoção que a gente ia construir no filme. Então, isso foi uma coisa que eu menti com a Jordana durante a montagem do Deixa na Régua. E aí, a partir disso, a gente fez uma primeira montagem no papel do que seria o filme, quando eu digo papel, no post-it, né, gente? Visualizando ali cada um de uma cor e tal, isso também é muito importante, a gente definiu uma cor para cada personagem, também na timeline, porque aí você tem, digo, no premiere, porque aí você tem uma visualização boa, se você está colocando mais uma, menos outra e tal, você tem também como balancear melhor essa montagem. E aí a gente montou essa primeira, esse primeiro copião a partir desse exercício que a gente fez de definição de emoções, vamos chamar assim. e aí pronto, foi o primeiro copião, né, milhões de versões e tal, milhões de cortes, aí no meio disso tudo veio a pandemia para atrapalhar a nossa vida, porque a gente estava trabalhando presencial, e aí a gente teve que começar a editar remoto, gente, acho que não tem nada pior no mundo que editar remoto, é um troço assim, não recomendo, melhor esperar passar a pandemia, porque assim, dá muito trabalho, uma coisa que você faz em cinco minutos na ilha, você demora dois dias no remoto, é desgastante para caramba, mas tem uma coisa que eu queria dizer aqui, que eu acho que é importante, que no momento que a gente viu o material bruto, eu e a Eta, a gente viu o material bruto duas vezes juntas, e foi nesse momento que a nossa codireção aconteceu, de fato, porque no momento da filmagem, a loucura era tanta que a gente mal conseguia fazer um set juntas, e aí quando a gente foi filmar a posse, eu fui para Brasília e ela ficou no Rio, então a gente também não teve um momento juntas, e quando a gente viu o material, a gente conseguiu, de fato, trabalhar juntas, e aí foi muito legal, porque eu aprendi muito com a Eta, muito, e muito disso, Juliana, que você estava falando, da falta de narrativas positivas sobre a mulher negra, sobre como a gente tem um buraco do tamanho do universo em relação a narrativas positivas do povo negro, de construção de memória positiva das lutas, e isso independente, assim, a gente pensar também a luta do povo sem terra, ou a luta dos povos indígenas, a gente tem muito mais filmes que falam das derrotas e das tragédias do que filmes que falam das vitórias e das construções, né? E, gente, eu não consigo pensar em povo mais vitorioso que o indígena, porque se a gente tem indígena até hoje é porque os caras são foda, desculpa aí, você pode falar palavrão, mas, enfim, é isso, né? Os caras são incríveis, se eles estão vivos até hoje é porque a narrativa deles é uma vitória, só que a gente não tem isso no nosso cinema, veja bem, por quê? O nosso cinema é feito por pessoas brancas da classe média, da elite, que têm um olhar em relação a essas lutas, um olhar que diminui, um olhar que restringe, um olhar que não dá conta da multiplicidade de potências que existem ali naquelas histórias. E aí, uma outra coisa que eu aprendi muito com a Héter é em relação à questão da diversidade das mulheres negras, por quê? Muito se fala em as mulheres negras, aí, tem um bloco, tem um bloco, tem um bloco, mano, não dá, não é assim. Então, como, a partir do olhar dela, da Lumena, que também estava vendo material bruto todo, e, obviamente, o olhar da Marina enquanto estava filmando, como elas conseguiram trazer isso à tona, dessa diversidade delas, né? E essa diversidade, ou seja, essa forma como cada uma era, como cada uma era, mas que, no conjunto, elas apontam para uma positividade, para uma construção de uma memória outra da Luta das Mulheres Negras. então, eu aprendi muito em muitas conversas com a Ethel na Ilha de Edição. É uma pena ela não estar aqui, mas eu vou sugerir para vocês uma coisa que eu acho que é interessante. A gente fez uma live durante a distribuição de Sementes, a gente fez uma live com esse tema, né? Falar sobre cinema antirracista. E aí, ela está acessível no canal da Embaú, que é a nossa distribuidora. Está lá no YouTube da Embaú, é só buscar, é fácil de achar. E aí, é uma live, o nome da live é Cinema Antirracista, e aí a Ethel está lá, a Ezer Lani está lá, o Rodrigo Antônio também está lá. Eu acho que tem bastante coisa interessante nessa live que eu acho que pode ser interessante para vocês verem, porque são temas que eu realmente não me sinto muito cômoda nem falar. Eu só tenho uma coisa que eu acho que é importante que eu fale em relação ao cinema antirracista, que foi uma coisa que eu aprendi durante a produção de Sementes, que é a nossa, o nosso compromisso como mulher branca, né? E isso eu falo para as outras mulheres brancas que estão aqui me ouvindo, de abrir espaço. E isso foi uma decisão minha como produtora executiva, uma decisão consciente de abrir espaços, né? De decidir trazer esse filme pessoas que talvez não tivessem tanta experiência no labor do cinema, mas tinham uma experiência de vida, de olhar, de narrativa, de pensamento, de, né? Muito maior do que a minha, por exemplo, em relação ao tema que a gente estava trabalhando, né? Então, foi uma escolha também abrir esse espaço e chamar essas pessoas para fazer o filme, né? Porque eu acho que o mercado de cinema, ele funciona muito em cima do que você já fez, qual é o teu currículo, né? O que você pode... Eu escuto muito... ...para trabalhar com a pessoa. E aí, acaba chamando aquela galera da panelinha sempre, porque a galera contém a pessoa que tem que segura em fazer. Só que, às vezes, tem que se sentir insegura para dar passos que murem em alguma coisa, né? É óbvio que eu me senti insegura várias vezes durante a realização do Sementes, mas eu tinha uma certeza de que eu estava fazendo a coisa certa porque a experiência de troca era tão intensa e tão potente que eu falava assim, tá, se esse filme não der em nada, isso aqui já é alguma coisa, sabe assim? Então, ter essa... essa... perspectiva de que o processo é tão importante quanto o produto final e que eu acho que isso no cinema, como o cinema é feito hoje em dia, não é... enfim, não é assim que rola, a gente sabe. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito com as meninas, eu sou muito grata a elas e eu acho que... Eu estou falando demais, já me perdi. Tem uma coisa que eu queria falar sobre trilha sonora que vocês perguntaram. não sei se tem mais perguntas, mas só para falar sobre a questão da trilha. Então, Guilmar, como a gente entendeu que a gente não ia ter um cinema direto raiz e que a gente precisava, em alguns momentos, dar uma liga entre uma sequência e outra, a gente falou, vamos fazer trilha, então, original, com a preocupação de que essa trilha não guiasse as emoções, que isso é uma coisa que a gente realmente não suporta, nem eu, nem Ethel, nem ninguém que fez um filme com a gente, a gente não curte. Então, a Ethel, na verdade, a Maíra, quando a gente estava fazendo o financiamento coletivo, a Maíra chegou para a Ethel e falou, cara, eu quero fazer a trilha de vocês. a Maíra Freitas que é um monstro, ela é uma monstra, ela é gênia, ela é um negócio assim, você vai precisar de alguém para fazer a sua trilha sonora, chama a Maíra, porque ela é sensacional. E, como ela demonstrou esse interesse, a gente falou, cara, a gente vai querer fazer trilha com você, mas a gente ainda não tem dinheiro para te pagar, então, quando a gente tiver dinheiro, a gente volta a conversar. E aí, ficou estabelecido isso e quando a gente já tinha a grana e tal, já estava no momento de chamar ela para fazer a trilha, a gente tinha, bem, primeira questão, que a gente não queria que a trilha levasse as emoções, então, a gente tinha que pensar nela a partir de um lugar de complementação à narrativa e uma coisa que a Ethel falou muito e que eu concordei no ato foi a gente precisava de uma coisa sóbria, né? porque, por exemplo, naquele momento da vitória e da posse delas na Lerge, né? Que é um momento super bonito do filme, que elas levantam um punho assim e tal. Ali, a Maíra falou, a gente, vocês querem o quê aqui? Elas ganharam felicidade, a Ethel falou assim, não, a gente precisa de uma coisa sobra, porque, assim, é a vitória do dia. a gente sabe que essa vitória aqui é a vitória do dia. A gente não quer que o Sementes seja um filme bobo no sentido de achar que essa vitória do dia aqui significa uma mudança, né? A gente está feliz, mas a gente está também entendendo que é um passo depois do outro, né? Estamos, elegemos Bolsonaro também, né? Então, isso aqui é a vitória do dia. E aí, foi uma conversa muito interessante com a Maíra, porque a gente sempre tinha que ajustar um pouco essa sobriedade da trilha para ela não passar do ponto. E aí, vocês colocaram que som mesmo, Júlia, nesse momento? Qual foi o som? É uma música dela que ela fez. E é um, eu não vou saber reproduzir agora, porque, enfim, mas é uma trilha que é, é isso, ela é leve, ela tem uma leveza, mas ela não é uma explosão de festa, sabe? Ela traz uma felicidade, ela traz uma alegria, mas ela não é uma festa, porque a gente está em luta, né? Porque a gente está no gerúndio, ainda, né? A gente está em processo. E aí, por isso também que a gente coloca esses números que você sublinhou, Guilmar, no final do filme, né? Houve um aumento de 93% de candidaturas de mulheres negras em 2018, né? É claro que a gente elegeu três mulheres na LERJ, são, sei lá, 55 deputados, eu nem sei direito, o número é pequeno? Ainda é, mas a gente está em processo. Quando a gente elegeu Marielle, em 2016, foi só ela. Agora foram duas. É pouco, é, mas a gente dobrou em relação ao que a gente tinha em 2016. Isso não é um papo de Poliana, mas isso é um papo de entender que a gente está em processo, né? E aí, nesse sentido, focar justamente em quais narrativas positivas desse processo a gente pode falar? Qual é a construção de memória positiva desses processos que a gente quer ter daqui a 50 anos? Porque daqui a 50 anos ninguém vai poder dizer que não teve uma resposta forte e firme das mulheres negras ao assassinato de Marielle Franco, porque o Sementes está aqui para dizer que teve. Sim, Júlia, o Sementes tem um tom de manifesto. Isso que é importante nesse momento. Ao mesmo tempo que ele fala de um determinado momento específico e ele é realmente cinema direto, apesar de ter algumas misturas, o que é super comum, né? Hoje em dia é muito difícil e ele é mais cinema direto porque vocês têm em mente o cinema direto, né? Porque o que normalmente se faz é que as pessoas não fazem nada do cinema direto e acham que estão fazendo cinema direto. Vocês não, vocês fizeram cinema direto e em alguns momentos não conseguiram fazer. Então ele tem uma coisa forte de cinema direto, mas ao mesmo tempo ele tem essa coisa de manifesto que é muito forte e que ao mesmo tempo é do cinema direto porque elas fizeram assim com a mão ali quando foram eleitas, entendeu? Então tem um tom de manifesto que é real, que é verdadeiro, criado, não foi representado, né? Então, assim, isso é muito importante nesse momento, né, Juliana? É isso que eu ia comentar que o filme ele traz essa denúncia sem deixar de celebrar, né? Esse momento feliz, que é isso, são micro-vitórias, mas são vitórias e elas vão aumentando com o tempo, agora nessas últimas eleições elas aumentaram um pouco mais, o que eu ia comentar sobre os números era que a gente encara um número muito expressivo, né? Isso é evidente, mas em alguns momentos a gente também tem que se deparar com fraudes, com ocupações que não são devidas, enfim, então a gente tem que sempre ficar atento. Exatamente, tem que sempre vigiar. E aí, assim, isso que você pontuou sobre o lugar dos criadores, dos realizadores antirracistas é esse, tem que ser esse, não pode ser outro, né? Entender que a pessoa imortal, catedrática, que está fazendo cinema, que está fazendo projetos audiovisuais, ela não chegou ali à toa, ela passou por um processo, ela passou por um acolhimento, ela teve alguém que estendeu a mão para ela, e que isso tem que acontecer, isso tem que se repetir, e isso tem que ser dito também, que as equipes, elas precisam ser representativas, elas precisam ser plurais, elas precisam ter voz, né? Óbvio que entendendo os lugares, né? Como você falou, numa equipe SO, né? Sem orçamento, às vezes a gente vai ocupando todas as funções, você mesma disse, que estava na ilha, que fez a produção, que estava dirigindo, que estava em Niterói, que estava em Jacarepaguá, que estava em todo mundo, que estava em câmera, todo mundo fez. Sim, eu imaginei que era uma coisa que todo mundo esteve em todas as funções, então é fundamental trazer uma equipe, dar oportunidade, não dessa forma paternalista da oportunidade, mas trazer as pessoas e falar, olha, eu preciso que, preciso de ter novos olhares, eu preciso de ter novas equipes, novas potências, né? Todo dia tem pessoas novas abrindo os olhos para o cinema, para outras formas de contar histórias, né? De centralizar a narrativa, isso é fundamental. E como eu estava até conversando com a Guilmar ontem, eu falei para ela, olha, a gente às vezes se perde numa coisa de lugar de fala, né? E todo mundo tem alguma coisa para falar, a gente tem que entender quando, como, onde, e é isso, criar um filme, ter a ideia de um filme, produzir um filme, não é, não tem que ser impedido, não tem que ser podado, a gente tem que entender as formas de fazer isso. A gente chegou a que fazer essa tarefa horrível, dificílima, né? De cumprir com o horário, eu sei porque eu fico irritadíssima às vezes quando a gente passa de um horário, né? Mas acho que essa conversa, ela foi maravilhosa, eu adorei ouvir isso, é muito bom, a gente sai às vezes de um filme, no caso da minha casa, nem sai, vejo no meu quarto, sento no meu quarto, refleto no meu quarto, mas pensando assim, caraca, se eu pudesse perguntar para esse diretor, para essa diretora, se eu pudesse, e fiz isso hoje, né? Enfim, muito obrigada, Júlia, por você estar tão disponível, estar tão aberta, por ter seguido com essa proposta, tão sincera, tão importante, tão importante a gente ter arquivo, ter histórias felizes, né? Exemplo, né? Como a Guilherme cita outros autores de cinema direto, fala até do documentário, do Lula, e então assim, a gente precisa às vezes de referência, de inspiração, né? Então, esse filme, ele fica como outro legado, outro legado da Marielle, outro legado de vocês, enfim, uma criação realmente para a posteridade. Eu sei que eu já fui impactada, então, ele já cumpriu com a sua função de todas as formas. Enfim, acho que é isso. Acabamos. A Júlia também, super obrigada pela sua presença, obrigada pelo filme, eu também não conhecia, passei o filme para um monte de gente aí que não está presente aqui, mas que também viu, que também gostaria de ter debatido, que vai falar, e realmente o seu filme vira também uma semente, né? Como o próprio filme fala, né? E assim, muito importante, é um alívio para a gente, né, Juliana? Ter assim, esse filme agora no meio dessa nuvem preta que a gente está vivendo, assim, eu fiquei vendo o filme sorrindo o tempo todo, né? Por isso que eu fiquei, como elas são lindas, como elas são lindas, né? Porque é aquela força das mulheres, das mulheres negras, e assim, o que elas falam, né? O tipo de montagem que vocês fizeram também, que jogam pequenas frases, falas que elas falam, que são tão importantes. Então, super obrigada, Júlia, e dá um beijo aí na outra diretora, e que a gente sentiu muita culpa dela, e assim, é muito legal ver também o ponto de vista dela, a presença, mas você também falou super bem, muito obrigada, Júlia. Obrigada, gente, eu queria só reforçar uma coisa que eu acho muito importante do Sementes, que é a forma coletiva como o filme foi feito, o Sementes é um filme coletivo antes de mais nada, eu sempre falo nosso Sementes, porque ele é nosso mesmo, a gente teve, para além, né, dessa forma coletiva de criação, muito apoio de muitas mulheres do cinema e do audiovisual do Rio de Janeiro que vieram e aportaram com equipamento, com força de trabalho, né, a gente teve dois momentos do filme onde a gente teve seis equipes atuando ao mesmo tempo, né, no Ele Não e no Dia da Vitória, e no Dia da Eleição, né, que foi a vitória de algumas, então, é isso, a gente, se não fosse a coletividade das mulheres do Rio de Janeiro, a gente não teria feito Sementes, então é muito importante reforçar isso. E outra coisa que eu queria dizer também é que a gente tem muitas referências do cinema branco, né, a gente falou em várias referências do cinema branco e a Irla, que foi uma das meninas que fez o som direto do filme, ela me disse, ela me perguntou, na verdade, se uma das inspirações para o Sementes tinha sido o filme Ori, da Raquel Gerber, e eu respondi para ela que não foi, não foi uma das minhas inspirações, mas ela falou que ela vê muita relação entre esses dois filmes, então também, não sei se vocês já viram, é, eu vi, eu não vejo tanta relação com o filme, Ori, acho fortíssimo, acho fortíssimo para a cultura negra, mas não vejo uma relação assim tão forte, você vê, Juliana? Não, e na verdade, eu não vi o filme, eu não posso comentar sobre isso, a Irla foi me mandar, nunca me mandou, se você souber onde eu acho esse filme de Amara, eu estou louca para ver, mas a Irla falou, inclusive, que estava pensando em escrever um artigo sobre isso, então, vou até perguntar para ela se ela conseguiu fazer isso, porque aí, coloco ela em contato com vocês também, pode ser uma coisa interessante, nem falei da distribuição, mas em algum momento, quem quiser me perguntar também, a gente teve essa distribuição de impacto em consonância, ao mesmo tempo, concomitante com a distribuição comercial, e foi muito interessante também esse processo, foram várias coisas novas que a gente testou nesse ano, e se tiver muito certo, então, acho que tem muita coisa para falar ainda. Com certeza, com certeza, Júlia, mas muito obrigada, você foi muito completa, muito direta no que você falou, foi muito importante, você realmente falou de todo o processo, de vários ângulos, assim, muito bacana a sua apresentação. Obrigada. Então, a gente pode fechar, né, gente? Juliana, fechamos. Então, obrigada, Juliana. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Foi um prazer. Obrigada, Juliana. Um beijo. Um beijo para a gente. Tchau. Um beijo para a gente. Tchau.